Música Aqui vão algumas informações importantes para você se proteger da infecção por esse novo coronavírus. Na medida do possível, evite aglomerações. Lave as mãos com frequência ou use álcool gel, especialmente depois de tocar as áreas de grande circulação de pessoas, como metrô, supermercado, ônibus. Evite levar as mãos aos olhos, o nariz e a boca. Autossir ou espirrar, cubra a boca com antebraço ou use um lenço descartável. Jogue imediatamente no lixo e limpe suas mãos. Se estiver com sintomas leves, como febre, tosse ou nariz escorrendo, não é necessário ir ao hospital. Em 80% dos casos, a doença vai se resolver em uma semana sem complicações. Mas se estiver com cansaço intenso ou falta de ar, piora o retorno da febre após um período de melhora, você deve procurar atendimento médico. Ainda não existe vacina ou medicamento específico para esse novo vírus. Portanto, a melhor estratégia é a prevenção.